Salve, salve rapaziada, geração gamer na parada, tu tá ligado que hoje sim a gente assina com o novo clube e já fazemos a nossa estreia Estamos aí no rumo ao estralato do PS2 e se você quer a continuação já sabe Deixa o like e bora bater 2 mil até o próximo episódio pra desbloquear e a gente dá sequência a mais uma temporada com o garoto Calvunel Recusamos as 6 ofertas da última vez e olha só as que apareceram agora Atlético Paranaense, Cruzeiro, tem o Everton da Inglaterra, tem o Botafogo Mano, eu tô numa dúvida danada se eu aceito uma oferta do Brasil pra gente vencer a Libertadores ou se eu vou pra um time europeu Lembrando que os 4 garantidos na essa Libertadores são Flamengo, Corinthians, Bragantino e o Palmeiras Mais 6 ofertas aparecendo e nenhuma nos interessa Último dia da janela então mano e só vamos pra próxima temporada e olha só a quantidade de evolução que tivemos Velocidade e aceleração já estão em 92 e a agressividade que é o jeito dele de atacar né, ser mais agressivo no ataque tá em 94 Como a gente ainda tá sem clube mas aqui aparece que estamos no Santos ó, seria a nossa partida de número 100 na carreira Prontinho véi, chegaram finalmente as ofertas que a gente queria, colocamos só time de topo do Brasileirão Porque a gente vai tentar ganhar Libertadores barra Champions antes de ir pro futebol europeu E cara, desses times que estão aqui, só o Corinthians e o Bragantino estão na Champions E cara ó, pelo ranking o melhor qualificado é o Corinthians em 37º Bragantino tá em 52º Então senhoras e senhores, Calvo Nel, o garoto Neumar, o N7 a partir de agora já que na seleção é assim Estamos assinando o contrato com o Corinthians Tá lá então ó, já confirmada a transferência e estamos aí como segundo atacante no Corinthians E tá maneiro, olha só véi, deram a número 16 mas já vamos pedir a número 7 Já estamos no banco de reservas e temos que procurar um novo mentor já que agora temos um novo time Detalhe que a gente custou a receber uma oferta e estamos já na metade, já no segundo turno do Campeonato Brasileiro E disputando o título, olha só, estamos empatados aí com o Flamengo E na Liga dos Campeões, no Grupo É cara, a gente não passou véi Ficamos lá um grupo da morte também com o Real Madrid e o Barcelona Clássico que tem o Ronaldinho Gaúcho A gente ficou em terceiro mano, até o Vitória tava ali Então não vamos disputar mais a Champions e sim seguir na Sul-Americana De certa forma a gente já tá na fase de mata-mata e podemos buscar o título Tá então ó, estamos pedindo a número 7 que tá com o William José Nessa temporada eu tô focando no chute e também no drible Então o nosso mentor vai ser o Renato Augusto que vai nos evoluir bastante em dribles de precisão, velocidade e a precisão do chute Excelente Como é uma nova temporada, vamos mudar o visual do moleque Olha só cara, ele meteu um penteado antigo tipo do Ronaldinho E a barba a gente também deu uma mudada, olha como ficou Deixa aí nos comentários o que vocês acham do novo penteado do Calvonel, o N7 a partir de agora Ai a chuteira também né mano, vamos dar uma mudada Verde a gente não pode usar porque dá BO Então eu vou escolher caras, essa laranja que eu achei bem sinistra Olha só E não pensem que o moleque não tava jogando né Na simulação que a gente fez até chegar a essa proposta do Corinthians Ele tá brigando pela artilharia Tem 11 gols e o Yuri Alberto do nosso próprio time tá com 14 Tem o Pedro e o Cebolinha junto com o Marrone, o Ítalo do Red Bull, todo mundo na disputa Estamos aí no banco de reservas, ainda bem que a gente escolheu o Corinthians mano Há quem não gosta do timão, eu sou flamenguista então não é clubismo Mas olha só mano, o Corinthians joga com 3 atacantes Foi a principal opção que a gente teve pra escolher Já que eu já tinha dito pra vocês que a gente precisa ter companheiros no ataque Pra ter mais chances e lá no Santos a gente só jogava sozinho, solitário no ataque Timão já começou com o artilheiro do campeonato Yuri Alberto experimentou ali sem ângulo Mas aí o Fluminense tem o artilheiraço germancano E nesse chutaço de primeira ele faz 1x0 O Corinthians tentando, bola desviada, defesa afasta de qualquer maneira 30 minutos aí do primeiro tempo e olha só mano Vamos entrando em campo hein Calvo Nel agora com o cabelão depois do transplante capilar Assim como eu fiz, ele também fez em breve mano Me sigam lá no Instagram que o cabelo tá crescendo e eu vou revelar pra todo mundo Aqui cara, estamos na ponta direita O que é excelente pra gente cortar e bater com a canhota Que é o pé bom dele Ó, se tocar aqui vai dar samba hein Calvo Nel já puxa lá na meiuca Deixei passar, não consegui dominar Vamos no carrinho, nada Nem precisou Vamos correr aqui pela esquerda mesmo É do jeito que deu Vai moleque Já finta o primeiro Agora vai dar pra dar bem passes né Pra trocar passes aí com o ataque Já que teremos companheiros Segundo tempo já começa O Fluminense vem pra fazer 2x0 com o Marrone Que é um dos artilheiros Mas ele perdeu Podemos disparar aí pro contra-ataque Vou pedir essa mais na frente Ah, não toca Isso, agora Boa, boa Calvo Nel chega na boa Limpou, preparou ali o passe Ah, era o passe de primeiro Eu tentei girar mais um pouco cara Tinha opções chegando Mais um aí, o Corinthians pressionando Fluminense tenta se safar A gente vai apertar essa saída de bola Bola recuada pro goleiro Deu ruim pra eles Valeu a pressão Artilheiraço 15º dele Yuri Alberto Empata o jogo Lançamento hein Bora N7 Bora N7 Buscando a virada pra seguir na frente Pra buscar o Flamengo E ser o líder do campeonato N7 Fintou 1 Fintou 2 Chegou Bateu Sobrou Yuri Alberto Tem bola na rede E não foi do Yuri Ele não tá com a 9 É o Watson 2x1 pra gente Mano Valeu a jogada aí do N7 A primeira com a camisa do Corinthians Partindo Enfeitando Achando espaço E depois do chute Sobrou pro Adson Vamos Corinthians Vamos Corinthians Sozinho Bola pro N7 Escapou Escapou da falta Aí do moleque E deixou na saudade Vai Vai garoto Vai garoto Nossa mãe de céu Eita Mãe do céu Aliás 2x1 A gente vence Mas isolamos essa bola E a gente foi fominha né Temos que tocar Agora não tem desculpa Tem dois jogadores aí do lado Estamos novamente aí no banco de reservas E o Corinthians segue em segundo né O Flamengo venceu E olha aí Finalzinho do primeiro tempo Já nos acréscimos 0x0 contra o Furacão A gente entra em campo hein Vai mano Eles já perderam Roger Guedes Roger Guedes Balança a rede do Furacão 1x0 moleque Início do segundo tempo ó Ele brigou Novamente saída errada dos adversários Foi assim contra o Fluminense Eu tava ali pedindo até sair do impedimento E o Roger Guedes Vimeteu na rede Só que o jogo não é fácil O Furacão já responde na saída de bola E é que o camisa 7 deles Tem o pé torto Vamos saindo cara Da opção Corre, corre Corta Pede Ih Que bola pro moleque Já Nossa senhora Que isso Eu virei o corpo demais N7 Fintou Preparou Chegou na boa Pra soltar Bom Ela vai por cima do gol A gente fez uma boa jogada individual ali ó Se liga Fomos enganando Camisa 26, 24 E chegamos pra finalizar Mas tem que caprichar um pouquinho mais Tem mais jogada Vamos dar opção aqui ó Escapando nessa Vai Ih Já finta Vem Vem Deixou na saudade Vamos lançar O Roger Guedes pediu A gente tocou Agora não tem desculpa pra não dar passe Roger Guedes Ah tem desculpa A inteligência artificial erra quase todos os passes que a gente dá Mas Vai Guedes Vai Guedes Tô contigo na passagem mano Toca Tocaram Gol aberto N7 E defendeu Defendeu o goleiro do furacão Na troca de passes do trio ofensivo hein N7 Roger Guedes E também ali o Yuri Alberto Cara mano Tinha que ser gol véi A jogada do ataque E não tem mais tempo pra nada Vencemos cara E seguimos na cola Ou talvez passamos o Flamengo Não passamos Eles venceram de novo E seguem 3 gols de saldo na nossa frente E a gente ainda buscando uma vaga de titular no Corinthians Jogo é contra o Inter no Beira Rio Segundo tempo tá começando agora E a gente entrou em jogo E agora como ponta direita Assim como no jogo da estreia Estamos em busca aí do primeiro gol ainda véi Mas tá difícil né Boa Boa garoto Limpou ali Excelente passe No Yuri Alberto Chute de primeira Já vamos receber essa Tentar escapar aí da marcação do Inter Botou na frente Vai Vai N7 Olhou pra área Cruzamento fechado Vai sobrando Com a defesa do Inter A gente teve a possibilidade De dar a primeira assistência E o time segue batalhando ó Vamos aparecer aqui na esquerda também pra tabelar Nossa Erraram o passe Tá Vamos dar a opção na frente hein Só manda Só manda Tentou um cortezinho N7 pede Vai 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 Garoto Vai Garoto Chegou Rolou pra trás É pra fazer Voltou com ele E bate em cima Dá a defesa do Inter A gente tentou Dar o passe Bola não passou E termina 0x0 No Beira Rio Não teve lei do ex Do Yuri Alberto E a gente não vence Inclusive o Flamengo Venceu E a gente tá fora Dessa partida Nem no banco A gente tá Vai começar agora A Copa do Brasil Mata-mata Corinthians empatou Com o Cruzeiro Flamengo venceu de novo Abriram 4 pontos Estamos com o Yuri Alberto E Roger Guedes É jogo único De mata-mata Em campo neutro No Parque dos Príncipes Encarando o RB Bragantino Primeiro jogo Que a gente inicia Primeiro jogo Como titular Do Corinthians Vai Vai Briga 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 N7 Chutão do Red Bull A gente vai ter que correr bastante Se cansar A gente vai sair Mas vamos movimentar bastante Nessa partida Pra mostrar serviço E pra garantir uma vaga No time titular Tem lateral Já pede Só manda Só manda Vai mano Vai mano Toca Isso Cavou essa N7 Fintou Primeiro linha de fundo Capricha Não Perde Briga Vai Batalha por ela Moleque Não desiste Lançamento Dominou o Yuri N7 pediu Mas ele bateu Cruzado Vamos lá Vamos lá moleque Já pede Capricha Vai Vai N7 Vai N7 Carrinho nele É falta Ou pênalti Ah ele deu falta É na boa Manda aqui Curtinha Mandou na área O camisa 38 Errou a cabeçada Era o Roger Guedes Mais uma possibilidade Pro Corinthians N7 Dominou Bateu Lascado Com a perna direita Saiu fraquinho Já estamos aí no segundo tempo Tem escapado ali N7 Corre Corre Pede essa Tô sozinho Mano Vai Yuri Vai Yuri Toca a bola Tocou Perdemos Inacreditável Futebol Clube Pro N7 O Yuri Alberto Fez tudo certinho Mano Eu não tenho o que dizer Ele fez a jogada Limpa Pro N7 Sozinho A gente erra A cabeçada Mano Manda pra fora Bora Corinthians Ganha Vai time Fecha ali Mano Dá esse chutão Pra frente Isso Vamos lá N7 Tranquilo Trabalhou Boa Jogada Pro Maicon O juiz Para Dá falta E deu falta Do N7 Que bizarro A gente Deu o passe Ele achou Que foi falta Que o N7 Deixou o pé Na sequência Tá de brinco Juizão Olha o RB Bragantino Tentando Estão pressionando O jogo já Tá passando Da metade Do segundo tempo A gente batalha A gente corre Atrás Mostra a força De vontade Mas não tá dando certo Já perdemos Um gol incrível Agora os caras Nem querem Tocar mais pra gente Valeu ali Buscamos Sobrou Vai Pressiona Pressiona N7 contigo Toca no Yuri Vai mano Passei cara Agora a série Vai ficar incrível Se vocês quiserem Apoiarem aí No like Cara Tem opção Agora de tocar Tabelas acontecem Não é só jogada Individual do N7 Dominando o Corinthians Aí na meiuca N7 Já abre o jogo Aí tem mais dois Na frente O N7 Chega Roger Guedes E Yuri esperando Bola não passa Vamos martelar Vamos lá Quase que pega Ainda Vai vai isso Briga Briga garoto Toca de ladinho É agora Enfiada de bola Pra quem meu filho Pra quem O Corinthians Segue martelando ali Na pressão Pra tomar essa bola Um minuto de acréscimo Vai acabar o jogo Fim de papo Zero a zero No tempo normal E esse gol Que eu perdi Fez falta Vamos então Pra prorrogação Mano Olha só O esquema Mano Treinador do Corinthians É malucão Meteu quatro Atacantes Estamos com quatro Na frente Eita Agora vai ficar Mais insano Vamos pressionando RB Na saída de bola E principalmente Ter capricho Pra acertar os passes Que vai ter alguém Sozinho sempre Quatro atacantes Não é possível Olha só Olha o que eu tô falando Já Já errei o passe Cara Errei Mano Era chance Mas briga de novo Já vamos Distribui Aí sim N7 Aí sim Timão Vamos lá Tô sozinho Rolou N7 Parou Bateu em cima Da defesa Volta Mais um chute O Michael Bate O goleiro Agarra Impressionante Como fica mais divertido Quando se tem companheiros No ataque Jogar com um atacante Sai fora Desse time Que dá zebra Sempre E o RB Dominou Ele vai dar pênalti O juizão Vai marcar pênalti Penalidade máxima E o Michael Tá expulso Do jogo Olha o drama Mano Pegou realmente Carrinho desleal Por trás Vamos torcer Pro Cássio Ítalo Versus Cássio Pra fora Ítalo Ele perdeu O pênalti Véio Que chance Teve o RB Vamos então Já pro segundo Tempo da prorrogação Que chance Eles tiveram Mas a gente também Teve no tempo normal Corinthians com 4 atacantes No meio Fica fraco Então por isso Que a gente Tá voltando Pra ajudar Aí o N7 Já meteu Essa Ai cara Se passasse ali Vamos brigar No carrinho Pegou Corinthians com 1 a menos Vai Roger Guedes Tô contigo Rola pro pai Ah mano Era tocar de primeiro Ele deu uma parada Mas ele faz o gol Gol do Corinthians Gol de Roger Guedes Caraca mano Às vezes eu fiz errado Pedi essa bola Eu poderia ter deixado Pra ele chutar Mas era só ele ter tocado Na frente também O bom que sobrou E a gente fez 1 a 0 Com 1 jogador a menos E o Bragantino Tá chegando Tá tendo espaço de sobra Não tem mais Agora tem o nosso Contra-ataque Capricha Mete esse lançamento Saiu Saímos do impedimento Mas ele não toca E acaba o jogo Fim de papo Na prorrogação A gente elimina O Bragantino Que teve a chance No pênalti Nossa situação Ainda tá dramática Aqui Mas ó Estamos no titular No time titular No jogo contra o Palmeiras E na ponta esquerda Vamos ficando por aqui mano Deixa aí nos comentários O que vocês acham Dessa sequência No Corinthians Agora A gente não fez gol Estamos entrosando ainda Com o time Mas deu pra ver Que ficou muito mais divertido Por quê? Não é só correr com a bola E fazer o gol Agora tem opção Pra dar passe Lançamento Tem como receber De formas diferentes E vai ficar insano Eu acho Eu acho que já melhorou bastante Tamo junto E até a próxima Má